Eu, sendo um ignorante quer de um assunto, quer de outro, quer por um assunto, quer por outro, tenho muita curiosidade. E desde logo pela questão da música, porque de facto, tanto o Zizek como Salvoerro Badiou, dois filósofos de facto extremistas, mas que eu aprecio bastante, o professor Franco, têm até, Salvoerro, um pequeno opúsculo sobre o Wagner, em que discutem precisamente o papel, o papel da música do Wagner, que eu conheço também mal, porque, confesso, muitas vezes comecei a ouvir composições, elas estão todas no YouTube hoje em dia, e eu passo a minha vida a ouvir, às vezes até faço uma coisa um pouco absurda, que é estar a ler uma coisa que não é fácil e ao mesmo tempo ou a ouvir música de fundo, de autores bons. Tenho tentado, agora, evidentemente, para ouvir uma obra de Wagner é preciso estar a ler, não sei ler pautas, mas a ler ao menos o que estão as pessoas a dizer, porque eu não sei alemão, não é? Portanto, o que é o enredo, digamos, que está subjacente àquela, mas é de facto qualquer coisa de grandioso, quer dizer, portanto, eu gostava muito de conhecer isso. Desculpem estar a dizer banalidades. Esses enredos estão na internet traduzidos para as mais variadas línguas. Pois, pois, eu sei. Não aditem palavra a palavra. Exatamente, eu tenho essa noção. Eu averdeço essa informação, mas eu tenho até essa noção. O que é lamentável é que eu não tenha tempo, muitas vezes, para ouvir com calma, porque já se sabe. Por exemplo, eu ouço obras de uma hora e meia, de duas horas, sou capaz de estar a ouvir seguidamente, não é? Mas, quer dizer, é muito difícil na temporalidade hoje em dia, deixando de conseguir abarcar tanto assunto e, sobretudo, uma coisa que é intrínseca ao nosso modo de viver de hoje, que é por fragmentos, não é? É o que eu digo. Eu leio muito a poesia, ou leio a poesia que posso, não é? Mas não consigo, há muito tempo, não consigo ler uma obra de ficção, sobretudo uma obra de ficção de grande fogo. Não consigo, porquê? Uma pessoa lê um bocadinho um dia, passados 15 dias vai ler outro bocadinho. É um problema, não é? Ok, admiro muito as pessoas que, como, que prosseguem um trabalho contínuo, não é? Eu, neste momento, por exemplo, estou mais virado para tentar aprender alguma coisa de filosofia. Interesso-me muito pela obra destes dois autores que já referi. Badiou o conheço muito mal ainda. Interesso-me muito, faço parte do Instituto de História Contemporânea Lisboa, portanto, estou a reciclar-me porque eu venho da pré-história. Eu fui, na minha vida, fui sempre uma pessoa que se interessou por pré-história, por isso é que me liguei com a antropologia. E isto para o nosso convidado também de hoje, ficar a conhecer esse pormenor, se por acaso não sabia. E também ando agora a estudar muito um autor muito interessante, que toca na teologia, que é o George Vagabin, que já há vários anos me interessa. É um itabiano e que é muito, muito interessante. Agora saiu um livro de conjunto da obra dele, que é uma obra que ele andou a compor desde 1997 e terminou em 2015, creio eu, chamada uma Osaka. E saiu a obra completa em Rúlio. Eu já tinha os rumos todos, mas comprei-a para poder ser transportável. E ainda hoje, olha, hoje li um livro dele, pequenino, enquanto esperava pelo comboio na estação de manhã. E li outro, também pequenino, se fossem pequeninos não conseguia lê-los, não é? No comboio. Mas da primeira à última linha e com atenção. E agora, atenciono, quando for para Lisboa, ler um terceiro banhinho. E assim, temos que ir aproveitando estes bocadinhos, não é? Enfim, eu queria acolar, primeiro, já sei que o João Heitor Raigo vai enviar este texto para publicação no STAI. Queria acolar para isso, nós precisamos publicar o STAI. Temos uma oferta mais uma vez do nosso amigo e colega Jorge Feitas Branco, que também já aqui veio falar de música, mas da Madeira, e música, portanto, popular, de um dossier para inserir. Mas não temos mais nenhum artigo neste momento. A senhora foi em inglês, e que estava a traduzir o inglês. Daí, que não é fácil. Coloquei-me no seu lugar, porque também já tenho 70 anos e já me meti em muita coisa, e às vezes também me aconteceu isso. Eu tinha um texto escrito em francês ou em inglês, e depois queria apresentá-lo a uma poliseia portuguesa. E, por isso, ia mais pausadamente, quer dizer, não tenho mal nenhum. Mas, isto só para dizer, se quiser apresentar o seu trabalho para publicação, não é? Se conseguir fazer isso, tipo, fins de março, a gente gostaria de publicar a revista, não é? Durante o primeiro semestre, porque a nossa revista está registrada na ERC e, em princípio, é para sair nesta época do primeiro semestre de 2018, o volume 58, está online. Não sei se conhece a revista. Não conhece. Não está no Facebook, pois não. Eu não tenho Facebook. Diga. Eu não tenho Facebook. Não gosta de Facebook. Pronto. É que nós, eu costumo dizer, desculpa estar ocupado. Perdão? O título da revista. Trabalhos de Antropologia e Etnologia, de que nós temos exemplares impressos, e não poucos, os primeiros 10, como eu referi antes do meu amigo chegar, estão já a ser digitalizados neste momento. Comunicou-nos a Fernanda Ribeiro, que é a Diretora da Faculdade de Letras e está a digitalizar. E o que já não é pouco, porque não existem... Quando eles estão por encadernar, é fácil passar as duas páginas de frente e verso. Quando estão já encadernados, têm que usar página a página, são os três e depois as encadernações. De maneira que os trabalhos de Antropologia e Etnologia, pelo menos os dez primeiros volumes, vão ficar este ano disponíveis. E com os respectivos índices que estão feitos. E pronto, e há muitos mais. Vamos tentar, realmente, atualizar isso, pouco a pouco. Este trabalho que a SPAI tem feito, é um trabalho de resistência, de resistência no sentido de conseguir manter esta associação, não é? Contra ventos e marés, não é? Com as dificuldades inerentes. Portanto, não temos uma sala própria, não é? Temos uma sede, desde 2015, devidamente, decidida pela Universidade do Porto, ali na Praça Coronel Pacheco. Sede essa que tem três salinhas, mas está agora cheia com o que era a biblioteca, que foi doada à Universidade do Porto, que é uma biblioteca muito rica. Portanto, foi doada à Universidade do Porto. Quando ela este ano for transplantada, como esperamos para a Faculdade de Ciências, que está já orçamentada essa verba por eles, para colocarem lá a biblioteca, nós ficaremos com a nossa sede mais livre. Mas, de qualquer modo, não é lá que podemos fazer estas sessões. Temos que correr a outras instituições. Normalmente, recorremos à Fundação Engenharia da Anómeda. Este ano, temos recorrido aqui e, no próximo dia 10 de março, vamos ter uma Assembleia Geral e vamos ter, também, uma comunicação interessante, de uma rapariga que estava a fazer uma tese de filosofia, em torno de Fernando Gil, que foi um dos maiores filósofos que Portugal teve. Nós não temos tradição filosófica. É uma das características do nosso país. É interessante isto. Temos a chamada filosofia portuguesa, mas isso é outra coisa. E vamos ter isso no dia 10 de março. E vai ser ali na Rua dos Bragas, por trás da Faculdade Direto. E é também uma sessão aberta. E queríamos pedir a todos que nos ajudassem neste esforço que temos tido, que é manter a Associação, manter esta atividade científica e divulgação. E também, outra coisa, a Sociedade de Antropologia teve o seu tempo ligada a uma orientação que não é a orientação que nós temos agora, claramente. Era uma orientação que era até o arrepio daquela que nós temos agora, não é verdade? Era mais no sentido, enfim, de uma tonalidade condizente com o sistema, com o regime que se implementou em Portugal, não é? A partir dos anos 20 e que durou até 1974. Portanto, tinha a sua tonalidade algo racial ou racista mesmo. Tinha a sua tonalidade colonial, o que até por acaso, estranhamente, levou a fazer algumas missões ditas antropológicas em Moçambique e aqui em Cláez e em Angola, mas nunca houve, provavelmente, uma grande antropologia, digamos, dos povos colonizados pelos portugueses, nunca houve uma grande antropologia como houve, por exemplo, por parte dos belgas, não é? Nós não temos aqui em Portugal nada que se compare, por exemplo, a uma unidade que resulta desse colonialismo, não é? Como é Trevorene, aquele núcleo de Trevorene, de museus e institutos organizados em torno dos estudos africanos, junto a Bruxelas, não é? Claro que Bruxelas, onde já estive, porque gosto muito, principalmente, da arte africana. Sou um grande apreciador, esteticamente, não sou especialista disso. Não temos essa tradição. E mesmo o nosso museu de etnologia, que é interessante em Lisboa, é um museu pequenino, não é? Em relação ao que se esperava. E não tem coleções expostas permanentes. Mas também não temos um museu daquilo que mais caracteriza Portugal, que é, nós somos uma costa, não é? Portugal é um retangulozinho que tem 75% da população na costa. E nós não temos um museu da nossa atividade marinha. Quando, há muitos anos, a Editorial Caminho me convidou para fazer um dicionário de arqueologia portuguesa, contratei com uma das pessoas que encontrei aqui no Porto, na altura, que era o Otávio Lixa Filgueiras, não sei se já me conhecia. Pessoa que sabia muito de barcos tradicionais portugueses. Bom, e a determinada altura, ele mandou-me tantas entradas para esse dicionário que nunca chegou a sair, porque houve pessoas que nunca me mandaram as entradas que se tinham comprometido, e, portanto, eu fiquei, digamos, a meio da ponte, não pude fazer o dicionário. Ele mandou-me tantos, tantos, que eu desconhecia completamente essas embarcações. Nós temos uma tradição, não é? Por exemplo, um povo que vive junto à água, não é? Pescadores e maquinheiros, etc. Uma tradição riquíssima do ponto de vista dessas atividades. E não temos o Museu, temos o Museu da Marinha, que é um museu de um braço das Forças Armadas, pronto, e é um museu um bocado arcaico. Temos, depois, o Museu do Mar, que ainda na outra dia tivemos aqui, não foi aqui que o tivemos, o foi no outro sítio. Há foi no outro sítio, onde houve qualquer palestra sobre o Museu do Mar, enfim, com as suas... com as suas... Há também esses... Há um Sínbara em Sínbara em Sínbara, em Sínbara, em Sínbara. Existem pequenas unidades, em Sínbara também fizeram uma coisa pequenina sobre... Mas o que é... Quer dizer, o que se passou com Portugal é isto, é... Quando se deu o 25 de Abril, Portugal era um museu na Europa, de si mesmo. Quer dizer, estava... Em muitos aspectos de Portugal, estávamos como quase na Idade Média. Eu encontrei aqui, eu vim para aqui, para o Norte, em certas zonas, populações isoladas, não tinham eletricidade, não tinham os lotes, não tinham... A mínima coisa, não é? Portanto, é um país assim já. E, portanto, não conheceu a modernização de outros países da Europa, não é? Inerente ou ligada à implementação da social-democracia dos chamados gloriosos anos 30, não é? Em que o capitalismo investiu muito na reconstrução, não é? Até ajudado pelo plano Marshall e essas coisas todas. Portanto, não tivemos, de facto, nada disso. E não temos estruturas... Por exemplo, uma das coisas que eu achava muito interessante também discutir, e que é interessante fazer-se um colóquio em volta disso, já me vou calar com isso, que era, sobre a ideia de império, sobre a ideia de império. Houve algum império português? Pergunto eu. Quer dizer, eu não estou com isto a querer dizer que nós não fomos imperialistas. Não é isso que eu quero dizer, não é? Ou fazer um branqueamento daquilo que os portugueses cometeram ao longo de séculos, nos vários países atuais, nas antigas colónias. Mas é interessante discutir isto. Nós não tivemos nunca um império territorial propriamente feito, não é? O que nós tínhamos era entrepostos aqui e acolá, excepto no Brasil, onde ainda chegámos a entrar para o interior e ocupar um trato de território grande. Mas em certas zonas da África, não, nós não tínhamos isso, não é? Nós éramos, eram traficantes de escravos e, para os levar para o Brasil, para o trabalho do açúcar, não é? Se tu a dizer, isso não quer dizer que não há gente, que não foi... Alega-se muito da ideia de, especificar uma escrava, portanto, de monitorar e aumentar, mas isso não quer dizer, por exemplo, se a comunhão não estava aí de alguma forma, no território, não só, e também a própria... Eu gosto sempre de dizer, por exemplo, o caso de Cabo Verde, ocupação infantil, diz-lhe-me como sensacional. Claro. Não, eu com isto não estou a branquear nada, é menos que o contrário. Eu escrevi muita parede, eu pintei muita parede contra a guerra colonial e contra o fascismo e contra... Quer dizer, sempre fui uma pessoa desse linha. O que eu digo é... Quer dizer, o nosso Império não teve bem a mesma conotação que tem quando a gente fala do Império Britânico, ou do Império Francês mesmo, não é? Ou de outros países imperiais, que têm depois... Isso repercute-se como? Sob a forma de instituições e até de ensinos... Quer dizer, porquê que a antropologia não existe aqui, implementada no Porto, o ensino de antropologia? Não existe. Já existe uma universidade privada a que pertence ali, a que ensina ali o nosso amigo, a Ana Fernando Pessoa, mas já não existe. Portanto, nós não temos aqui no Porto, onde temos esta tradição, numa associação ligada à Faculdade de Ciências, antigamente, da antropologia. Mas não temos, de facto, ensino da antropologia continuado, consistente, aqui no Porto, não é? E agora, a nível do país, também não está aquilo que já foi, e mesmo a investigação em antropologia temos, mas não temos tão florescente como seria para desejar, não é? E até era interessante interlocar o que é o projeto antropológico, não é? Como o faz, por exemplo, Foucault, que aqui é o projeto antropológico, se não é inerentemente colonial, mesmo naquele que se diz mais crítico, não é? Hoje não é colonial. Não é colonial naquele sentido antigo, mas pode cair no risco, é isto que eu gostava de discutir, não é de afirmar, é de discutir. Pode cair no risco do neocolonial, não é? Pode cair no risco neocolonial, neocolonial, de dizer assim, vamos fazer o balanço do que é que nós fizemos, vamos fazer o balanço de quem eram os outros, vamos só, e continuar a ter a atitude paternalista, não sei se me faço entender, que é que deve ser extremamente sensível por parte de quem faz parte desses novos países emergentes antigas colónias, e depois, ah, preciso de uma assinatura, creio eu, creio eu, não tenho certeza. Não, porque a última reunião não foi. De direcção. Ok? Não preciso. Já acima. Não, preciso a fazer qualquer coisa. Eu vou apagar aqui, acho que hoje podemos apagar. hein? Se você propôs a sensação, eu vou apagar.